água e põe dentro do copo aí você bebe a água primeiramente você vai precisar de um copo e uma torneira de água pega a torneira e pega o copo lave bem o copo enxugue bem o copo lave bem as mãos enxugue bem as mãos pegue o copo e meça onde você vai pôr a água enche o copo de água pegue uma régua e veja quantos metros de água você vai querer o calcule o tanto de litros ache um litificador, coloque a água e mate os vermes coloque a água dentro do copo limpe a boca se estiver suja, passa, escova com pasta de creme dental verifica se os dentes estão bem limpos experimenta a água gostou? continue bebendo achou algo diferente? faça um exercício básico praticamente para poder continuar bebendo a sua água vai bebendo a sua água igual a um galo experimente a água volte de novo bebendo a água com os movimentos da cabeça pra cima e pra baixo assim vai beber mais fácil que eu vou te dar a sua água para poder continuar com os comandos que eu vou te dar a sua água e vou te dar a sua água sempre que eu vou te dar a sua água e vou te dar a sua água